E aí pessoal, aqui é o Lego que vos fala, tudo bem? E aqui trazer pra vocês, um aplicativo que paga em dólar, que eu sempre tô sacando dinheiro com ele. Tá vendo? É isso aqui ó, Cash App. Olha só. Olha só, aqui no símbolo do Paypal, ela tem direito a sacar 7 dólares e 24 centavos. Eu vou solicitar o pagamento aqui pra vocês. Ó, o Paypal enviará um e-mail assim que sua recompensa chegará à sua conta. Pode ser daqui a 3 dias a partir de hoje, entendeu? Então pessoal, o aplicativo consiste em baixar aplicativos e tu ganha dinheiro por isso, entendeu? Tá vendo? Tem uns que você ganha menos, outros que você ganha mais. E paga super bem. Na primeira saco que eu fiz, foi 26 dólares. Foi quase 150 reais que eu ganhei. Então, para vocês aí que quer perder tempo aí, vocês perdem tempo com o aplicativo que não paga nada, aproveita e paga esse daqui ó. E usa esse daqui, paga super bem e eu aprovo. Tá vendo? Tem uns que pagam mais pontos. Quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês. 3 milhões e 500 pontos, equivale a 5 dólares. Tá vendo? E pode chegar rápido. Tem aplicativo que paga isso. Entendeu? Tá vendo? 1 milhão e pouco. Olha lá, esse aqui é 5 milhões e pouco. É um pouco demorado a chegar o que precisa no aplicativo, mas vale a pena. Entendeu? Depois eu vou fazer outro vídeo, mostrando o dinheiro que caiu na minha conta, tá bom? Valeu pessoal. Aqui foi o leio que vos falou. Valeu. Valeu a todos. Obrigado.